Fala galera, eu sou o Felipe Donato e esse é o Vumpcast, o podcast da Vump. A Vump é a solução completa para você que é infoprodutor, solução de processamento de pagamentos, área de membros, chancela do MEC, pós-graduação, tudo que o infoprodutor precisa. E o podcast é o nosso podcast que sempre traz convidados que tem muito conteúdo, muitas dicas, muitos insights para você que está no marketing digital e quer elevar o nível do seu jogo. Se você quer acompanhar o Vumpcast, acompanhar os nossos melhores cortes, os nossos convidados, nos siga no Instagram, nosso Instagram é o arroba Vumpoficial, lá você sempre vai ficar por dentro das novidades da Vump e do Vumpcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é mega relevante, tendências do marketing digital. Especialmente para você que está começando no marketing digital, quais são as formas de ganhar dinheiro, de crescer o seu negócio, de se diferenciar dos seus concorrentes. E a gente está aqui com um convidado que é um super especialista, um cara que tem muita experiência no marketing digital, já fez vários projetos milionários e tem, além de tudo, um melhor penteado no marketing digital, Vini Weiss. Muito obrigado pelo elogio, realmente, cara, dá um trabalho do caramba fazer esse cabelo aqui. Exatamente. Quando tu me pegou, que eu ando lá arrumando ele no banheiro, né? Exatamente. A gente chegou, nem tinha chamado ainda, eu cheguei meia hora antes porque eu estava no banheiro arrumando o cabelo. Maravilha. Vini, super obrigado por estar aqui, é um prazer imenso estar com você. E a gente sempre gosta de começar o podcast conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história no digital, como que você começou, o que você já fez, onde você está nesse momento, quais são os seus projetos, pra gente esquentar os motores aqui e falar de tendências no marketing digital. Boa, cara, obrigado por ter me convidado, estou feliz pra caramba estar aqui. Eu vou dizer, cara, não é pra qualquer um estar sentado nessa mesa aqui e estar conversando contigo aí, o Donato é um dos caras mais relevantes desse mercado. E obrigado de verdade, cara, estou muito feliz de estar aqui. E, velho, por onde que eu começo? Eu começo porque eu não queria ser ferrado, cara, eu queria me dar bem na vida. Eu acho que esse foi o motor, assim, sabe? Eu, desde que eu comecei a minha vida profissional, lá nos meus 12 anos de idade, eu tinha a minha tia como referência, que ela tinha uma gráfica na época, e eu olhava que ela tinha dinheiro e eu falava, cara, eu quero ter dinheiro. Eu quero ter dinheiro. E o meu pai e minha mãe trabalhando pra caramba, meu pai tinha dois empregos e ele não era o Július, mas ele tinha dois empregos. O pai que me pegou, né? Todo mundo vai pegar isso aí, mas... E aí, cara, eu falava assim, mano, eu quero ter uma vida foda. Então, desde muito novo, eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu nunca fui esse cara que se acomodou com o mínimo, assim, sabe? Eu sempre quis mais, 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 mais. E, ao mesmo tempo, eu também queria sempre estar junto de pessoas, ajudar pessoas, conectar com pessoas. E aí, o empreendedorismo, eu acho que é a melhor forma da gente ajudar o próximo, receber por isso, conseguir se ajudar, né? Então, sempre foi assim. Legal demais. E hoje, Vini, qual que é o teu posicionamento hoje no mercado? O que você tá fazendo, assim? Quais são os teus grandes projetos? Eu tô bagunçando, cara. Tô tocando terror no mercado porque não dá pra ficar parado, né? Então, assim, o tempo todo a gente tá em constante mudança. Se a gente olhar o mercado digital, mas não só o digital, o mercado como um todo. Há um ano atrás, há dois anos atrás, ele muda muito rápido, de forma muito veloz. Então, hoje a gente tem feito alguns movimentos, cada vez mais, pra incentivar o empreendedorismo de forma muito simples. Muito simples. Eu tenho uma frase que eu falo que é... O meu objetivo é te ajudar a criar um negócio de baixo custo e alta lucratividade. Simples assim, sabe? Cara, uma ideia, se cria um negócio e se dá a solução pra alguém. A gente vive num mundo hoje muito melhor do que os nossos pais, nossa avós viveu. Porque a gente tem a sorte de poder viver de algo que a gente ama. Cara, quanta gente é formado em diversas áreas e chega lá nos seus 30, 35 anos frustrado porque fala Cara, não era isso que eu queria. Sabe, eu fiz por causa do meu pai, fiz por causa de alguém que eu conhecia, não era isso que eu queria. Isso não faz meu coração pulsar. E aí as pessoas acabam tendo que dar a meia volta. Poxa, hoje a gente tem essa sorte de já poder experimentar várias coisas de forma muito rápida. E sem receber aquela condenação da decisão prematura, né? E também mudar a qualquer momento. Então a internet é uma possibilidade disso. Legal. E Vili, qual que é o poder da internet? A gente, o tema aqui do nosso programa é tendências no marketing digital. E o marketing digital, ele é alavancado muito pela internet. Pela produção de conteúdo, pela venda de produtos físicos, pela venda de produtos online. O que você enxerga aqui como grande potencial, grande avenida de crescimento pra alguém que hoje tá ali nos seus 20 e poucos anos, não sabe exatamente o que fazer, quer entrar no digital, mas não sabe como? Quais são os caminhos que essa pessoa pode trilhar? Cara, a internet tem... Eu vejo a internet como duas portas de entrada. A gente tem a turma dos 20 e poucos anos e a gente tem a turma dos 50 e poucos anos, sabe? São duas janelas gigantescas pra entrar no digital. E eu vou explicar. Às vezes a galera que é mais velha, eles pensam assim, ah, isso ainda não é pra mim, não dá mais tempo. E cara, dá muito tempo. Dá muito tempo. E o pessoal mais jovem, às vezes, pensa assim, ah, já fizeram tudo que tinha que ter feito, eu não vou conseguir entrar nesse jogo do digital, já criaram tudo, não tem mais espaço. Tem espaço, sim. Você pensa o seguinte, se você pegar o seu smartphone agora, você que tá em casa, tá? Você não faz isso agora porque senão você vai fechar o podcast. Melhor, né? Você pega o podcast agora, espelha na TV, né? Pode ser, né? Que daí já fica mais fácil pra você assistir. E não saia desse podcast aqui porque senão eu te rogo 10 anos de azar, tá? Tu não vai ganhar dinheiro nunca mais. Fique nesse podcast. Eu quero que esse aqui tenha mais audiência de todos. Fechou? Maravilha. Combinado. Porque se tiver audiência, eu volto daí, né? E põe mais moral com a empresa. Então, o que eu vou te dizer? Existem vários caminhos pra gente estar no digital. Pra galera que é mais velha, que pensa assim, pô, eu não entrei no digital. Porque se a gente voltar, vamos voltar algumas casinhas e vamos pensar o seguinte, a internet, ela tá ganhando a maioridade agora. A gente conhece a internet nos anos 90, 94, 95. Uma grande revolução do Windows 95 que vem e muda os computadores. Que a internet começa a se democratizar em meados dos anos 2010 pra 2011. Até ali a gente via a lan house, lembra? Sim, lembro total. Hoje em dia é viável tu abrir uma lan house? Não é. Não é. Hoje é o celular, né? Todo mundo tem o 4G no celular. Exatamente. A internet é no bolso. Exatamente. Hoje em dia tu vai contratar, quando tu chega lá pra contratar um plano, tu contrata minutos ou plano de internet? Você contrata plano de internet, né? Não existe mais. Ninguém nem usa mais a telefonia tradicional. Não existe. E a gente tá falando de uma curva de 3 anos pra trás, não é muito tempo. Então a internet, ela tá começando a ficar cada vez mais democrática e a gente tá aprendendo com ela. Porque se ela nasce pra nós em meados de 94, né? E a gente começa a ver essa construção dela, ela tá começando a ficar agora realmente algo estável que realmente a gente tá começando a entender. Poxa, eu entendo isso e eu consigo trabalhar com isso. E se você pegar o seu smartphone agora, você vai ver que muitos dos seus problemas você resolvem no smartphone. Você se locomove com o smartphone. Você se alimenta com o smartphone. Você reserva o hotel, passagem a era com o smartphone. Você namora pelo smartphone. Aí eu não posso vender? Onde que tá a dificuldade de eu ser um consumidor e eu não ser uma pessoa que oferta, que também ganha dinheiro ali do digital? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa quebra, né? De entender que sim, eu tenho a obrigação de vender no digital. Perfeito. Porque aí vem uma outra parada que eu acho maravilhoso do digital. Que é a não limitação geográfica. Você que tá aí, você anota isso. A não limitação geográfica. Quando a gente trabalha nos meios tradicionais, isso voltando lá pros anos 90, o que que importava? No marketing a gente falava dos quatro P's, né? E um deles era o ponto, né? Ponto, produto, me lembra mais? Ponto, produto, promoção. Promoção. E praça. Praça era ponto, né? Praça era ponto, né? É. Praça, produto, promoção. Preço. Preço. O apoio falou. Isso aí. Então, hoje em dia, isso já não é mais relevante. Principalmente o ponto. Se a gente começa a olhar as grandes avenidas do Brasil, os grandes bairros, cara, aquelas lojas que eram muito caras, elas estão ali com placa de alugas. Total. E isso faz com que cada vez mais seja democrático o empreendedorismo no digital. E por não haver a limitação geográfica, você, na sua cidade, que pode ser lá na ponta do Rio Grande do Sul, no Chuí ou no Iapó, que não interessa onde você tá, você vende pro mundo inteiro. Primeiro, basta que você tenha uma ideia e que alguma outra pessoa pense em semelhança. Por exemplo, eu chamo isso de super nichar, né? Então, eu posso pensar que eu vendo brigadeiros. Isso é um nicho. Aí, eu vou nichando isso até chegar no meu nano nicho. Brigadeiros, ou aí o meu subnicho, brigadeiros gourmet, o meu nano nicho, brigadeiros gourmet saudável e o meu nano nicho. Não, peraí. Nicho, brigadeiros, subnicho, brigadeiros gourmet. Micronicho, brigadeiros gourmet saudável. E nano nicho, brigadeiros gourmet saudável pra diabético. Cara, isso é super cirúrgico, entendeu? Quando que uma loja de brigadeiros gourmet saudável pra diabético ia dar certo em qualquer lugar? Vender pra duas pessoas regionalmente. Mas no Brasil inteiro, você alcança centenas, milhares de pessoas. A gente tem mais de meio milhão de diabéticos. Exatamente. Tem uns mais de meio milhão de diabéticos no Brasil. E aí, quando você chega e aparece na cara da pessoa, ô, você que ama doces, tem problemas de saúde, não pode consumir açúcar demasiadamente. Compre aqui o meu ebook com 50 receitas que não vai atrapalhar a sua dieta ou que não vai afetar a sua saúde. A pessoa vai comprar, cara, entendeu? A democracia da internet é fantástica muito. É, eu também, cara. A gente vive de internet e a internet, de fato, se a internet é essa mega alavanca, né? Não é o Archimedes que falava lá no passado que, ah, dê-me uma alavanca longa suficiente e eu consigo mover o mundo. A internet é essa alavanca que você consegue mover o mundo através da comunicação, chegar a todas as pessoas do Brasil, a todas as pessoas do mundo e esse é um super poder. E aí, Vini, você falou lá da pessoa que tem vinte e poucos anos e da pessoa que tem cinquenta anos e, muitas vezes, o bloqueio que essa pessoa tem para entrar na internet, para iniciar nesse jogo, é a comunicação. A pessoa não quer se expor ou ela quer se expor, mas ela não tem essa habilidade de se comunicar, de falar com uma câmera ou de saber vender. Como que quebra essa barreira da comunicação? Quais são as dicas e quais são as estratégias que alguém que tem experiência, está lá nos seus cinquenta anos, tem muito para contribuir, pode utilizar para quebrar esse bloqueio ou mesmo alguém que está iniciando ali nos seus vinte e poucos anos? Bom, primeiro a gente tem que entender o porquê desse bloqueio. A maior parte das pessoas que tem qualquer bloqueio de exposição é porque elas levam muito a sério o julgamento. A gente vive para ser julgado. Se a gente pensar em como nós fomos criados, a gente foi criado sempre em base do julgamento. Cara, por que que as pessoas querem dinheiro? Porque elas querem a aprovação dos outros. Dificilmente alguém que tem dinheiro não tem amigos e tem uma desaprovação. Só vai desaprovar quem não gosta de ti e quem não está próximo de ti. Quem está próximo vai te aprovar. Então o dinheiro compra nada mais do que carinho das pessoas. É fato, é simples de entender. Quando a gente entende que a gente necessita de aprovação, a gente deixa de fazer algumas coisas por causa desse medo da não aprovação. E a internet é um lugar maravilhoso para você tomar hater e não ser aprovado. Então o que a gente precisa fazer? Se isso para mim é uma barreira muito grande, onde eu me julgo achando que eu não serei aprovado pelas pessoas, eu penso em formas alternativas de aparecer. Por exemplo, eu não preciso necessariamente aparecer em imagem e áudio. Eu posso iniciar aparecendo em texto? Eu posso iniciar aparecendo compartilhando conteúdos de outras pessoas? Eu posso iniciar um movimento apenas comentando conteúdos que para mim é interessante? Sem que eu precise aparecer. Eu conheço pessoas que têm perfis. Por exemplo, eu conheço uma menina que ela é advogada e ela tem um perfil que fala sobre reality show. Ela fala só sobre reality show. E cara, ela não aparece. E ela tem acho que 400 mil seguidores nesse perfil. É um perfil gigantesco e ela só faz aquilo por hobby. E aí eu estava conversando com ela e falei, e aí quanto ganha sobre isso? Ela não ganha nada. Eu falei, mulher de Deus. E como monetiza isso? Como que dá para ganhar dinheiro com isso? Como que dá para ganhar dinheiro? Daí eu falei para ela, olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai botar um link ali, que vai ser o link de alertas sobre as fofocas antes de entrar no teu perfil. E aí o que ela fez? Ela cobrou R$37,90 para as pessoas entrarem num grupo de WhatsApp, aonde ela larga em primeira mão as fofocas no grupo de WhatsApp que nem foram ainda para o Instagram dela. E cara, ela já começou a fazer dinheiro, entendeu? Caramba. Simples, de uma forma muito simples. Muito, muito, muito. Então, se você pagar R$37,90 por mês, aí ela vai dando outras dicas de subcelebridades também. Então, ela criou um clubinho de fofoca, aonde as pessoas só recebem conteúdo porque elas querem esse tipo de conteúdo. Então, hoje nós vivemos um momento que as pessoas já estão dispostas a pagar por algo que interessa a elas. Ponto. Seja o que for. Legal demais. Legal demais. Basta começar, então. Eu preciso aparecer. Começa publicando em texto, começa publicando em fotos. Isso aí. Tem que começar. E falando sobre tendências, o tema aqui também é tendências. Quais são as grandes tendências que você enxerga para frente? Tem inteligência artificial vindo com tudo. Ano passado já foi um ano de transformação. Muita coisa acontecendo no lado da inteligência artificial. Esse ano, eu acredito que vai ser ainda mais, vai se acelerar essa tendência. Isso vai impactar muito o mundo do infoproduto e até da educação como um todo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você enxerga para frente, inteligência artificial e também outras tendências aí do marketing digital. A inteligência artificial não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. Não adianta você achar que isso é um momento. Assim como a internet não teve volta. Quando o Bill Gates populariza a internet, ele dá entrevista até para uma emissora brasileira, não me lembro bem. E ele fala, em meados de 94, ele fala. O repórter perguntando para ele, ah, mas o que é a internet? Para que ela serve? Ah, pela internet você vai poder escolher o canal que você assiste, você vai poder pausar, você vai poder assistir vídeos variados, filmes variados, você vai ter telemedicina, você vai ter rádio. Ele, em 94, já visualizava isso. Já visualizava. Se eu procurar essa matéria, você vai achar com facilidade aí. Então, ele já visualizava isso. Ou seja, é algo que não tem volta. Quando a gente fala de inteligência artificial, é a mesma coisa. A inteligência artificial, bote-se na sua cabeça, filho de Deus. Ela não veio para acabar com o teu emprego. Ela veio para transformar os empregos. Quando a internet vem, ela vem para criar novos empregos. Existia faculdade de TI antes dos anos 90? Não existia. Não existia. Hoje, ela é muito necessária e é uma das que mais paga no mercado. Então, a inteligência artificial, ela vai criar novos profissionais. Ela cria novos profissionais a todo momento, porque a ferramenta existe, mas o operador da ferramenta não. Então, essa ferramenta, ela vem para te dar mais tempo para você pensar menos e errar menos nas suas decisões. Então, o advogado, o nutricionista, ele consegue ter apoio da inteligência artificial, que tem um repertório intelectual infinito, coisa que a gente não consegue ter, porque a gente é humano. E cada vez mais, a gente está recebendo assédio de distrações. Hoje, você fala muito do TDAH. Na verdade, não tinha TDAH. Era só um moleque que ele era muito acelerado, entendeu? É, exato. Mas hoje em dia, o cérebro, pensa o seguinte, o nosso cérebro, ele é o mesmo. A gente tem uma curva de 20 anos aí, e o cérebro é do mesmo tamanho. Cara, do nada, a gente fala para o cérebro, ó, pega esse celular agora e consome tudo que está aqui. Isso não tem como, cara. É, rodando para cima, não tem como. Então, a gente esquece muito, a gente não consegue ter essas informações. E a inteligência artificial vem para quê? Para justamente nos devolver esse repertório intelectual. Eu perguntar para ela, ó, eu preciso disso, você me ajuda com a solução? E ela vem e te traz essa solução. Maravilha. E até conectando com o tema anterior, você falou ali de quem quer começar a produzir conteúdo sem aparecer. E a inteligência artificial, o chat EPT em especial, pode ser um aliado poderosíssimo nessa estratégia, né? Porque você não precisa nem ter a criatividade para criar a linha editorial e criar os conteúdos. O chat EPT pode ser o teu braço direito, criando a linha editorial, criando os conteúdos e você só ir ajustando ali, tendo a disciplina de estar sempre postando, criando audiência e reagindo ali, comentando, respondendo os comentários e comentando os outros perfis que têm a ver com o seu perfil. Exatamente. Ó, vamos criar um produto aqui ao vivo? Opa. Você que está aqui, ó, você fica aqui porque nós vamos criar um produto agora, tá? Agora. Imagina que você quer criar um produto agora, você não sabe nada, você não sabe nada de internet, não consome nenhum conteúdo, não tem rede social, não tem nada. Você quer criar um produto, nós vamos criar agora um produto, tá? O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é fazer o seu cadastro na Vump. Você vai criar a sua conta na Vump. Por quê? Porque você tem que ter uma plataforma para você poder transacionar, fazer a venda, tá? E a Vump te entrega essa plataforma. Segunda coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher um nicho, um nicho de atuação. Pode ser um nicho de culinária, pode ser qualquer tipo de nicho. Eu vou pegar aqui um nicho Kids, de criança, que eu acho um nicho muito fácil de trabalhar. Aí, eu vou lá no ChatGPT e vou falar assim, ChatGPT, escreva para mim 20 histórias de infantis para dormir. Aí ele escreve 20 histórias. Aí depois eu vou no Dowie, que é um outro aplicativo dentro do ChatGPT, inclusive o ChatGPT patrocina a nossa, tá fazendo propaganda, pô. É isso, cara. E aí eu vou num outro aplicativo do ChatGPT e falo assim, ó, crie para mim agora desenhos de colorir de unicórnio, estrelas e tudo mais. Aí cria tudo. Depois que você pegou esses arquivos todos, você vai lá e abre o Canva e no Canva você joga tudo para lá e faz uma diagramação. Ah, mas não sei mexer no Canva. Cara, como mexer no Canva no YouTube? Ah, é barbado. Depois que você faz isso, você cria os seus conteúdos. E aí você vai lá e bota ele na plataforma da Vump e vende aí por 37 reais. 37 reais. E aí ainda dá a opção para a pessoa, para ela comprar a versão impressa. Aí pode ser um pouquinho mais caro. Aí você já manda para a casa da pessoa, faz um a mais aí. Pronto, cara. Tá aí o produto. Tá. Fácil. Fácil, rápido e a custo praticamente zero. O custo é o tempo da pessoa. Eu vou te dizer que se eu fizer esse produto hoje, eu faço 10 mil reais em um mês com esse produto e eu não tenho dificuldade nenhuma. Exato. E dá para ser do Instagram que está nascendo do zero. Começando do zero, cara. E eu não preciso nem impulsionar. Se eu tiver um pouco de sapiência e eu pegar alguns conteúdos de criança e tudo mais, desenhos animados e começar a movimentar uma rede social por 21 dias, essa nossa rede social já começa a cataportar resultado. E aí depois eu só boto a oferta. Não tem desculpa. Não tem, cara. Pelo amor de Deus. Eu desafio você para isso. Não, faça isso. Ajude. Me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Legal. Vídeo, uma outra tendência muito grande que a gente já viu em 2023 e eu acho que 2024 vai continuar acelerando são os eventos presenciais. Eventos de marketing digital, eventos nichados. Como que você enxerga isso? Inclusive você que mora no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, mesmo São Paulo, especialmente no Rio Grande do Sul, não pode deixar de colocar na agenda o SDX que é o melhor evento de marketing digital do sul do Brasil. Exatamente, cara. O SDX, 22, 23, 24 de outubro, com o Vumpcast lá no SDX, vai ser insano. Cara, evento presencial é maravilhoso. Vou te explicar por quê. Quando você tem uma ideia, as pessoas ao seu redor, elas tendem a destruir a sua ideia. Você pensa numa ideia incrível e as pessoas que estão à sua volta falam, não vai, não faz, não vai dar certo. Elas vão te motivar a não ir pra frente com a sua ideia. Quando você muda de ambiente, você vai pra um ambiente que as pessoas estão pensando em semelhança, elas tendem a te ajudar a evoluir nessa ideia. Então, ir a eventos presenciais é você sair do seu ambiente natural e você ir pra um ambiente que ele é catapulta. Ele é um ambiente disruptivo e ele catapulta o seu potencial de pensar numa nova ideia. Então, eventos presenciais normalmente são imersões de três dias, dois dias, onde você tá rodeado de pessoas com o mesmo sentimento, pessoas que não te conhecem e que às vezes viram teus sócios, teus amigos da vida, porque eles estão alinhados no mesmo propósito. Você tem que entender uma coisa. Os seus familiares, os seus amigos, aqueles que você se criou junto com eles, não são as pessoas que vão te motivar a você ser um vencedor. Não é eles. E você não precisa da aprovação deles. Pra você vencer na vida, você precisa de decisão que tá no ambiente certo. O ambiente que me motiva e a decisão que eu tomo de realmente fazer o que tem que ser feito. Eu acabei de ensinar aqui a criar um produto. E aí? Total. E o evento presencial, eu acho que é um ambiente de aprendizagem acelerada. Quando a gente começou a Vump, um dos meus primeiros objetivos era aprender o mais rápido possível e o máximo possível sobre o mercado de marketing digital. Eu vim de um outro segmento, educação. É educação também, mas a dinâmica da educação no ensino superior é muito diferente do marketing digital. E o maior acelerador, pra mim, pessoalmente, foram os eventos, tanto os masterminds, eventos mais fechados, quanto os eventos mais abertos de marketing digital. Porque você tem a oportunidade de saber o que os grandes players pensam, assistir palestras de muita qualidade, se conectar com muita gente, entender quais são as tendências do mercado, o que as pessoas estão buscando. Então, assim, se você tá no marketing digital e quer acelerar a sua aprendizagem, acelerar o seu negócio e mudar o seu mindset, você precisa participar de eventos presenciais. É mandatório. É obrigatório. É obrigatório. Você pensa o seguinte, desde que o mundo é mundo, a educação, ela existe. A educação é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo. Quando o Neander talzinho lá foi lá e riscou uma pedra e fez o fogo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Compartilhou. Compartilhou e assim a vida é. A pessoa aprende a pescar, ela compartilha. Tudo é compartilhado. A educação, ela é o maior ativo do mundo. Total. Ponto. Então, quando eu entendo isso, que eu preciso receber e eu também preciso entregar, cara, a gente começa a fazer o mundo girar, entendeu? Uma vez eu vi uma frase do Strider que ele falou o seguinte, muito interessante, a vida toda a gente tem que estar sentado em duas cadeiras. O pé na cadeira de professor e o pé na cadeira de aluno. Cara, isso é incrível. Porque o tempo todo eu tenho que estar mesclando. Não adianta eu só ensinar e eu não aprender. A minha cabeça é uma esponja. Eu posso jogar coisa pra dentro e ela não vai mudar de tamanho, ela só vai absorver e absorver, absorver, absorver. E quanto mais eu converso, mais eu entrego, mais inteligente eu fico. Total. É simples. Não, eu acho que tem um outro aspecto, assim, que é um ato de humildade, se colocar na cadeira do aluno e é um ato também de você entender que o outro tem coisas que você não conhece. Cara, quando você senta em uma mesa e você é a pessoa que menos conhece o assunto, essa é a melhor situação possível, porque você vai ser a pessoa que mais vai extrair valor, mais vai aprender daquele negócio. A gente falou de educação, você falou ali um pouquinho de educação e uma das coisas que a gente tem apostado muito aqui na Vump são os infoprodutos que têm essa pegada mais educacional e que estão indo para um caminho de chancela do MEC ou até da pós-graduação e a gente vê um movimento de grandes players construindo suas pós-graduações, construindo seus MBAs. Como que você enxerga essa tendência? Você acha que é uma tendência que veio aí para ficar? É uma coisa que faz sentido se você tem um produto com viés mais educacional, faz sentido investir? Total. Como eu falei, educação é o maior ativo do mundo. E quanto mais a gente se qualifica, mais respeitado a gente é, entendeu? Quando a gente vê o MEC, a instituição que justamente certifica graduação, pós-graduação, olhando para esse mercado e se unindo com grandes plataformas como a Vump, o cara mostra e, opa, peraí, o negócio está ficando sério. Tem alguma coisa aí. A gente tem que regulamentar e a coisa tem que ficar séria. Não é assim, só fazer um cursinho e botar lá para vender e tudo mais. Mas não, a coisa está começando a ficar muito séria e antigamente, né, quando esse movimento do digital ele acontecia, meados de 2013, 2014, a gente tinha que provar para as pessoas assim, não, o curso online é melhor que o presencial porque tu consegue fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. E a gente tinha que fazer isso. Hoje em dia já inverteu. Hoje em dia tu precisa provar para a pessoa que o presencial é tão bom quanto o online. Porque as pessoas elas não querem, elas querem estudar a qualquer momento. Elas querem conveniência, conforto da sua casa. E quando a gente vê a chancela do Mac sendo aplicada ao curso online, isso é, cara, isso é incrível. É incrível porque eu acho que é uma grande vitória da gente mostrar, olha, peraí, existe um modelo tradicional, ele é importante? Ok. Mas vamos dar uma atenção para esse modelo aqui que já é disruptivo e que a gente precisa realmente profissionalizar ele. Perfeito. Eu acho que é muito a união dos dois mundos. Esse mundo mais disruptivo que é o mundo do infoproduto, que testa coisas diferentes, que está sempre pensando, está sempre ali na vanguarda com esse mundo mais tradicional da chancela que traz um atestado de qualidade, traz ali toda a solidez das técnicas e metodologias de aprendizagem. Então, acaba sendo uma união que um lado reforça muito o outro. Vini, a gente falou um pouquinho de quem está querendo entrar no mercado digital, criar o seu primeiro produto, mas para quem já tem produto, está naquele momento ali de escalar o seu negócio. Já fiz as minhas primeiras vendas, eventualmente já fiz um seis em sete, já estou ali com um negócio que está rodando, tem um ou dois produtos. Quais são os próximos passos? O que você enxerga assim como tendências? O mercado fala muito de lançamento, de perpétuo, mas o que você enxerga aqui como potenciais caminhos para quem está nessa trilha de crescimento e escala do produto e do negócio? O próximo passo é seguir a Vump e procurar o Instagram do Donato e marcar um papo com ele. Porque, cara, vou te dizer um negócio, uma coisa que eu aprendi na vida, quem enxerga antes bebe água limpa. A gente está gravando esse podcast em janeiro de 2024. A gente só está conseguindo essa relação porque a gente construiu isso quando a Vump era apenas um nenenzinho e a Vump está crescendo com muita força. uma das melhores estratégias é a gente conseguir se unir a quem está catapultando no mercado. Hoje, você está no mercado, você tem que entender isso, que você precisa se conectar cada vez mais a plataformas, estratégias e negócios que estão olhando para frente e querem catapultar junto com você. E isso eu acho que é o grande acerto. Não adianta eu pensar em estratégia, não adianta eu pensar, porque, cara, o digital é cíclico. Eu nasço e eu morro no digital. As pessoas, elas não conseguem manter a mesma estratégia por muito tempo, ela muda demais. Então, quanto mais eu consigo me conectar com grandes negócios, com grandes empresas, grandes plataformas, que é o caso da Vump, que está investindo muito e catapultando resultados de grandes players, mais eu vou surfar essa onda, a onda 1, a onda 2 e tudo mais. Então, genuinamente, eu te digo assim, cara, estou começando no digital ou já estou consolidado no digital, começa a abrir o olho já mais para essa democratização de plataforma e se associar a plataformas. No caso, a Vump, que é uma plataforma que está assim, com a faca nos dentes e focada em ser a melhor e a principal plataforma do mercado. Maravilha. E, de fato, é isso mesmo. Assim, o nosso espírito, a gente nasceu com esse espírito de transformar infoprodutores e empresários da educação. Então, além de ser a plataforma, oferecer o processamento do pagamento, a área de membros, que são as soluções técnicas, a gente quer muito oferecer os recursos para que o infoprodutor possa crescer, possa se tornar uma empresa, uma empresa possa prosperar, possa fazer cada vez mais dinheiro, educar, alcançar cada vez mais vidas, educar mais pessoas. E isso fala muito do nosso DNA, é o nosso propósito. O nosso propósito é transformar vidas, é fazer com que cada pessoa possa ser a melhor versão de si. E a Vump veio para trazer esse propósito, trazer essa visão de mundo para o mundo dos infoprodutores. E eu concordo 100% com você. Quem chega primeiro, bebe água limpa, tem todos os contatos. Vai ter, com certeza, aqui muito do nosso suporte para crescer e crescer muito rápido. Eu acho que, assim, essa facilidade hoje de acesso com a Vump, contigo, é uma coisa que vocês estão esperando, que as pessoas venham bater na porta e falam, e aí, vamos conversar? Vamos fazer negócios? E isso é um grande momento. É um grande momento. Porque depois que a Vump cresce, já está crescendo em uma velocidade avassaladora, mas chega um momento que não tem mais essa conexão. Não tem como. Quem está estabelecido, tá, acabou. Então, eu acho que, realmente, é muito sagaz de alguém que está assistindo e fala assim, cara, deixa eu ir lá ver o que esses caras estão fazendo. Não espera essa roda girar mais uma volta, porque daqui a pouco vai ser tarde demais. E aí, você vai se arrepender. Que nem grandes chances a gente perde na vida. De coisas que a gente vê e fala, ah, eu acho que eu vou, acho que eu vou. E aí, quando vê, foi. Ih, rapaz, perdido. Exato, passou, passou. Se eu tivesse comprado Bitcoin em 2010, eu não vou estar lá. Aquela história do cavalo selar, né? O cavalo selar está passando. Se você não pular em cima do cavalo, talvez ele não passe mais. Exatamente, exatamente. Mas a gente visualiza, assim, que o digital, ele é um, ele é algo, como eu falei, não tem mais volta, cara. Ele está implícito já, sabe? Os nossos filhos já nascem entendendo o digital. Os nossos filhos já estão numa era que não é mais só dancinha. É uma era que a gente já está entendendo mais o negócio, sabe? Eu estava vendo um menino agora de 13 anos, que ele está, até quero ver se eu levo ele para a STX, que ele botou lá do zero a minha BMW. 13 anos. 13 anos. E ele todo dia aposta. E ele está fazendo uns mil, dois mil reais por dia. Caramba. Sem aparecer. Com 13 anos. Com 13 anos. Então, a gente está vivendo um momento que, se você é jovem, você tem que entender uma coisa. Quando eu falo que a gente está tendo a oportunidade que os nossos pais, nossas avós não tiveram, você está tendo uma oportunidade de ter liderança econômica. Durante muito tempo, a gente teve três fases da vida. A fase que a gente tinha muito tempo e pouco dinheiro, que era a fase da juventude, até os seus 20, 30 anos. Depois, a gente tem uma fase que a gente começa a ganhar um pouco de dinheiro, mas não tem muito tempo. Ele é dos 30 aos 50. E depois, a fase que a gente já tem dinheiro e que não tem mais tempo. Hoje, a gente está tendo a oportunidade de inverter isso, que é a possibilidade de a gente ter muito tempo e também bastante dinheiro. Porque a internet, ela te dá a possibilidade, de uma forma muito veloz, de você ganhar muito dinheiro. Tanto com o empreendedorismo independente, quanto trabalhando para outras pessoas. Hoje, o mercado home office, vamos pegar o caso da Vump, quantas pessoas não trabalham o modelo home office de forma tranquila, sabe? Podendo entregar o seu tempo para que realmente faça sentido. Sempre dê qualidade. Sempre dê qualidade. Então, nós estamos recebendo uma grande oportunidade que tem que agarrar. Legal. E o mercado de infoprodutos, de certa forma, está inserido num movimento maior, que é o movimento da creator economy, dessa economia de criadores. Você até falou do exemplo aí do menino de 13 anos, que começou a apostar e está ganhando dinheiro. Como que você enxerga as tendências desse movimento mais amplo, que é o movimento de quem tem infoproduto, mas também de quem é influenciador? Quais são as tendências em termos de comunicação de plataforma? Hoje, o infoproduto está muito ancorado no Instagram, mas a gente vê o TikTok crescendo cada vez mais. Inclusive, essa geração mais nova usa mais o TikTok do que o Instagram. Como que você enxerga os canais de comunicação, as plataformas de comunicação e de redes sociais e essa tendência da economia de criadores de conteúdo, dos influenciadores, se associando às marcas, criando produtos educacionais, inclusive se associando a grandes empresas e sendo os braços de publicidade dessas empresas? A gente está vivendo uma desglobalização de conteúdo. Durante muito tempo, as grandes mídias tinham poder de influência. Então, o ator era o cara que estava figurando a propaganda de uma grande marca, era o ator que fazia o músico e tudo mais. E esses caras estavam na mídia de televisão. E era muito difícil penetrar na mídia de televisão e quem queria anunciar pagava muito caro. Hoje, com a democratização do digital, vendo plataformas que têm uma grande entrega como TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook também, YouTube, elas te dão essa possibilidade de você conseguir conquistar uma audiência. Conquistar uma audiência falando o que você quiser falar, do jeito que você gosta de falar, porque sempre vai haver alguém em algum canto do mundo que vai gostar do seu conteúdo. Até mesmo alguns comportamentos que eram difíceis de mudar como comportamento de pesquisa, que até então a gente pesquisa onde? No Google? Cara, hoje a juventude já pesquisa onde? Direto no Instagram. No TikTok. No TikTok. No TikTok está mais fácil ainda. Então, a galera, ah, receita de bolo, ele não vai mais no Google, ele vai no TikTok, sabe? Ele começa a consumir. No Instagram também, tudo mais. Então, toda essa questão de produzir os conteúdos e entregar esses conteúdos nas plataformas, deixam com que você tenha muita liberdade para poder escrever e tudo mais. E essas plataformas, elas te dão métricas. Elas te respondem. A audiência está gostando, a audiência está gostando. Isso aqui está ganhando mais alcance, isso aqui está ganhando menos alcance, isso aqui está dando comentário. E ao mesmo tempo você vai entendendo as métricas, vai jogando o jogo e vai chegar um momento que você vai ser pago por isso, vai chegar um momento que você vai ter o número de seguidores suficiente para ser pago por isso. Tem vários influenciadores que ganham muito dinheiro. E dá para ganhar dinheiro no TikTok? Dá, cara. Pior que dá. Dá bastante. Porque, entendo o seguinte, o que paga o seu salário, que dá dinheiro para você, não é o número de seguidores que você, mas o potencial que você tem de influência, tá? Então, não é o TikTok que vai te dar dinheiro, nem o Instagram, nem o Facebook. Mas como você influencia as pessoas? Se eu sou uma pessoa que eu falo, por exemplo, sobre doces, ou eu falo sobre exercícios físicos, eu vou ter uma audiência qualificada para aquele tipo de conteúdo. E aí, uma marca vai colar e vai dizer, pô, esse cara é relevante. A partir do momento que esse cara é relevante no mercado, o que ele fala tem autoridade. E aí, ele automaticamente vira esse influencer, né? Ele influencia as pessoas ao tomarem decisões a partir do que ele está falando. Então, as marcas querem isso. A própria Apple, ela investe uma parte muito grande da sua mídia publicitária, de lançamento de iPhone, em unbox. Então, eles dão os iPhones para uma galera que tem milhões de seguidores, para quê? Para eles fazerem unboxes, entendeu? Inclusive, eles dão iPhones para as pessoas destruírem, porque eles sabem que isso dá audiência. Total. Entendeu? O iPhone 15, quando foi lançado, os caras quebrando o iPhone. Por quê? Hype, audiência, tudo isso é estratégia. Tudo isso está pensado. Então, tem público para cada um dos nichos, dos trabalhos. É muito legal que você deu o exemplo da Apple, porque eu acho que as grandes corporações já estão, mesmo as mais tradicionais, já estão virando essa chave, já estão entendendo que a comunicação com o público final não é só uma comunicação institucional, falando da marca, é uma comunicação que você precisa se conectar com as pessoas. Inclusive, a própria Cogna, através das suas marcas de faculdade, a Anguera, tem apostado muito nesse movimento dos micro influenciadores, porque, no final do dia, as pessoas gostam de comprar de outras pessoas, gostam de saber o que as pessoas nas quais elas seguem, as quais elas confiam, estão fazendo. Isso acaba sendo, para as corporações, mais barato e mais relevante do que fazer aquela grande campanha com o global, que, às vezes, dá audiência, dá o buzz, mas não dá o resultado que uma estratégia mais focada no digital, no micro influenciador, na pessoa que, de fato, tem uma conexão ali com o público, dá. É, a gente tem, às vezes, aquela soberba de pensar assim, ah, mas o meu produto, ele não é para o fulano. Cara, o fulano tem 2 milhões de seguidores. Sabe? Tem uma galera que tem 2 milhões, tem 10 milhões de seguidores. Mas, cara, alguma coisa que esse cara sabe fazer que eu não sei. Exato. Pô, entendeu? Aí eu vejo lá, tem, pô, tem o Carlos Maia. Minha mulher consome bastante o conteúdo do Carlos Maia. O cara tem Ferrari, tem isso, tem mansão, tem um monte de coisa, tem 300 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, sei lá, um monte de coisa. O que que esse cara sabe que eu não sei? Ah, mas ele fala estranho, ele faz umas coisas, umas festas diferentes, aí a festa dele lá tem, sei lá, um circo, um negócio. Mas, daí tu julga e fala assim, ah, eu não faria isso. Mas o fato é que conecta com as pessoas, né? Mas o cara tá fazendo um troço que conecta. E não é só ele, na sua cidade tem alguém que tá fazendo isso. Total. Você tá passeando no shopping, tem alguém que tá fazendo uma coisa, você tá julgando, falando assim, ah lá, idiota. Só que essa pessoa tá fazendo um negócio que você não tem a capacidade, não tem a coragem de fazer. A internet, ela é pra isso, velho. É pra te parar com essa besteira de querer avaliar o que você faz baseado no julgamento das pessoas. A internet, ela é um ambiente pra você fazer o que você tá afim de fazer e dane-se. Faz o que você tem vontade e vê o que vai acontecer. Quanto mais autêntico, melhor, né? A verdade vende. Melhor, cara. Melhor. Pô, a gente tá aqui em São Paulo, cara. Se a gente caminhar aqui pela Paulista, o que a gente mais vai ver é a autenticidade. Total. Exato, esse é um ótimo exemplo, porque aqui é o epicentro da autenticidade. Você vê pessoas que, cara, não tão nem aí porque o mundo tá pensando delas. E aí eu tenho duas opções. Ou eu vou rir dessa galera e vou julgar eles, ou eu vou tentar prender com esses caras. Exatamente. É assim, cara. Os maiores nomes da história, os maiores músicos, os maiores artistas, todos eles, se tu olhasse, quando eles começaram, tu ia falar assim, não vai dar certo. Legal. Pini, cara, super legal. Vários insights relevantes. A gente sempre gosta de terminar o programa aqui com... Vai dizer que tá terminando, peraí. Não, mas o jogo aí não dá, gente. Eu vou ter que pedir pro produtor aqui reservar mais uma hora de estúdio. Ou já fica o convite pro próximo. Seguinte, você que tá assistindo isso aqui, vamos fazer um insta zoeira aqui, ó. Quero que você vá lá no Instagram. No Instagram, como é que vai sair essa postagem? Vamos fazer uma insta zoeira. Arroba Vump Oficial. Vump Oficial vai ser lá. Você vai lá no Vump Oficial e provavelmente vai ter uma foto minha lá, um perfil, alguma coisa. Vai ter lá o thumb, os cortes. Então faz o seguinte, vamos subir uma hashtag, tá? Você vai lá no perfil da Vump, que deve estar em algum lugar na tela que eu vou colocar. E aí você vai lá e comenta na última foto da Vump, vai dizer assim, ó. Traz o pretinho de volta. Fechou? Fechado. Porque eu quero voltar. Eu gosto desse papo. Já tá convidado. Demorou, demorou. Vini, pra fechar, três dicas aí, três tendências pra ficar ligado em 2024 no Marketing Digital. Ó, tendência número um, inteligência artificial. Você tem que dominar a inteligência artificial. Não é uma opção, tá? Você precisa dominar. Tendência número dois, você precisa criar um produto que não dependa da sua imagem, tá? Você tem que ter obrigatório um produto, obrigatoriamente um produto que não dependa da sua imagem. Por quê? Porque nada garante que a sua imagem é agradável pras pessoas. Você tem que entender isso. Às vezes você tem uma imagem que não fecha com as pessoas. E quando você tem um produto que ele é neutro, que não depende da sua imagem, você não tem esse problema de escala. E o terceiro, crie produtos que vendam sozinhos. Então você tem que estar ligado em construir uma audiência que consoma o seu conteúdo. Ponto. Você vai construir uma audiência que consome o seu conteúdo. Não vai ser um conteúdo relacionado à sua imagem. Porque conteúdos relacionados à imagem, eles têm um tempo perecível muito grande. Tem uma fragilidade, né? Exatamente. Então, qualquer coisa pode acontecer. Você pode tropeçar no meio do caminho e acabou o seu negócio. Então, ter negócios, que nem esse menino de 13 anos que eu falei. Os negócios que ele faz, cara, nenhum ele aparece. É tudo e-book, afiliação e tudo mais de produto. Ou seja, não aparece. Mas, dependente do que aconteça, está rolando. Então você tem que criar um negócio sustentável. Que não dependa da sua imagem. E eu acho que é a grande sacada. Você pode, inclusive, utilizar a primeira dica para alavancar as outras duas. Para fazer as outras duas. Exatamente. Usar a inteligência artificial para criar um negócio, para criar um produto. E para aumentar a sua audiência, te ajudar ali a ter as postagens mais criativas, mais eficientes. E criar a sua conta na Vump, tá? Opa, demorou. Criar a sua conta na Vump, essa dica é importante. Demorou. E, pessoal, para você que gostou desse podcast, gostou das dicas aqui no vídeo, fica ligado no arroba VumpOficial. Lá a gente vai distribuir os melhores cortes, as tendências do mercado, as novidades da Vump. Para você que está no marketing digital e quer elevar o seu game, siga a Vump. Criar, valeu demais. Obrigado. Foi ótimo o papo. Sempre é bom estar contigo. E já está convidado para o próximo. Demorou, quero estar no próximo aqui. Só que no próximo, galera, eu quero água. Vodka não dá, fica muito acelerado, tá? O galera botou vodka aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vodka não dá, fica muito acelerado, tá? Vodka não dá, fica muito acelerado, tá? Vodka não dá, fica muito acelerado, tá? Vodka não dá, fica muito acelerado, tá?